2,4%, 3 mil no setor público, 1,7% e 6 mil no setor privado. Desses 6 mil, podemos observar que tudo foi trabalhadores sem carteira assinada. É informação que a gente vem trazendo e chamando a atenção que isso está crescendo e, por outro lado, uma redução daqueles com carteira. 1 mil, a gente ainda pode chamar de relativa estabilidade, porém, a informação é que esse dado, aquele com carteira negativo, enquanto aqueles trabalhadores sem carteira assinada, portanto, fora da legislação trabalhista, é que vem crescendo 8,1%. Já os trabalhadores autônomos, tivemos aí uma redução, lembrando que esse item vinha crescendo também no período passado, tivemos redução de 13 mil, o que equivale a 5,9%, e o emprego doméstico, crescimento de 5 mil, 5,2%, e aquelas demais posições, que aí são várias atividades, vários tipos de ocupações, redução de 12 mil ou 6,1%. Em relação aos rendimentos, o rendimento médio-real, e aqui a gente analisa janeiro, quando a gente pesquisa fevereiro, pergunta renda de janeiro, apresentou redução para todos os grupos, quando analisa o total de ocupados é menos 2,4%, somente os assalariados, a queda é menor, 0,8%, e aí os trabalhadores autônomos, que teve uma queda bastante expressiva, de 8%. E olhando para os valores monetários, nós tivemos os ocupados 1.880, assalariados 1.898, e trabalhadores autônomos 1.612, valores bem abaixo dos patamares praticados nos últimos anos.